Eu sou viciada em sexo Que foda aí pra lá Eu sou viciada em sexo Ou tu fala mal Ou tu paga pão né mano Esse é o rv videos É copiar que desengraçado, nossa mente é foda Agora eu queria Eu sou viciada em sexo Vem me botar My y soca foda 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 Fod Foda Pode, 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 pode Bota que gosta, bota que bota хочешь A GBABHOS Bota que bota Vem no BT doi porri 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 Vem no BT doi porri porri Colabore Corre Em dia Foi um prazer te locking em um belo dia É tarde de partida Vai fazer comigo vai MrS onlar Vai fazer comigo Vai fazer comigo Va 4S Estrava, estrava, em cima dos caras Estrava, estrava, vem por cima e prepara Estrava, estrava, em cima dos caras Estrava, vem por cima e prepara Estrava, estrava, em cima dos caras Estrava, vem por cima e prepara Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tá mara sentando Gozando Vem por cima e prepara Faz a pose e vai tá mara sentando Gozando Vem por cima e prepara, faz a pose e vai tamar assentando Posar dançar Bebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebo meu cabelo Eu sei que tu tá querendo Funhões, faixa preta, tá em outro passo a mavo ali Quer copiar, né desigraçado? Nossa mente é foda Irmão, esse é o RBD Puta hora na guerra Não, 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 agora é sério Agora é sério Vou descer, vou descer na bucetinha Vou descer, vou descer na bucetinha Vou descer, vou descer na bucetinha Bota, bota, vem novinho Bota, bota, vem novinho Bota tudo, bota tudo, bota tudo Bota tudo, bota tudo Na minha chica Bota tudo, bota tudo Na minha chica Pica de cu Pica de cu Guai 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 Eu vou botar Eu vou botar Vou botar Abaixo Se toco Se toco Eu vou botar Bota pra fazer assim É a masuca O bota, o bota a masuca Travão na vinha capombada Travão na vinha capombada Travão na vinha capombada Travão na vinha capombada Puda, puda, puda Travão na vinha capombada Caralho Olha pra ela assim ó Ela senta aqui que prende Ela senta aqui que prende Vai, 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 vai Vou senta, tá seca, devagar Eu vou senta, tá seca, devagar Eu vou senta Novinha desce de 4, desce de 4 Tu novinha desce de 4, desce de 4 Eu me dedo na sua sentada É o seu momento. Se entrega na putaria. 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 Quer copiar né desgraçada, nossa mente é foda Irmã, esse é o IG Vários que faz essa questão Libera na guerra Fã nos flotos, 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 fã nos flotos Fã nos flotos, fã nos flotos, fã nos flotos, santa, 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 santa Essa aqui eu fiz pra mina que gosta de sentar Essa aqui eu fiz pras mina Que gosta de ser Vem cá, vem cá 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 Ela já socada, ela bucetinha, desenvolve com os cria, brota na tretinha Ela já socada, ela bucetinha, desenvolve com os cria, brota na tretinha